Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Os transtornos alimentares atingem cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. A anorexia nervosa, por exemplo, está entre os transtornos que mais levam a óbito com taxa de mortalidade superior a 10%. Mulheres e jovens são os mais afetados por transtornos de alimentação e imagem. E sobre esses assuntos, a gente conversa agora com o psiquiatra especialista em transtornos alimentares, Rafael Boixá. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite. Quais são os transtornos alimentares? Nós temos basicamente três transtornos alimentares, né? Seria a anorexia, a bulimia e o transtorno do comer compulsivo, também chamado compulsão alimentar. Anorexia, resumidamente, é aquele quadro em que a pessoa para de se alimentar, começa a perder muito peso e pode levar ao óbito. Todos os três casos podem levar ao óbito, mas a anorexia é mais perigosa. Depois a gente vai falar de cada uma, mas a bulimia já seria aquela compulsão alimentar, a pessoa come, 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 e sente-se mal, tanto do aspecto físico, se sente empanturrado, como no aspecto psicológico. Sente-se arrependido, sente que não conseguiu controlar, então há uma percepção de perda do autocontrole. Pô, não consegui parar de comer. E aí ela vai lá e usa o que a gente chama de método compensatório. O mais comum é provocar o vômito, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa usa diurético, laxante, faz atividade física intensa. Então essa seria a bulimia. A bulimia, a pessoa come demais, tem um ataque de comilança, come muito, e depois tenta compensar com essas atividades compensatórias. E o transtorno do comer compulsivo, não, é aquela pessoa que come de forma compulsiva. O que é comer de forma compulsiva? É comer, 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 no mesmo momento. Não é aquela pessoa que come toda hora. É uma pessoa que tem uma refeição em que ele come muito, muito, normalmente mais rápido também, muito mais do que seria o adequado. E ela se sente mal, como eu falei, tanto do ponto de vista físico, por estar inchado de tanto comer, quanto emocional por não ter conseguido parar de comer, sabendo que já tinha passado o limite. Então esse é o comer compulsivo. Ela come, 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 come. Eu falo ela porque é mais comum em ela, mas pode ser homem também. Come, come, come e não consegue parar de comer. Esse é o comer compulsivo. Então o que diferencia ele da bulimia é porque na bulimia vai usar o método compensatório. Então você tem os mesmos ataques de cumulança, mas depois você tenta eliminar através de vômito, diurético, laxante, etc. Atividade física excessiva, etc. Sim. Nós vamos nos aprofundar, né? Como você mesmo disse. Vamos falar sobre as formas que os pais têm. Muitas vezes isso atinge, sobretudo, as pessoas mais jovens, né? Isso. A anorexia é comum, é bem mais comum em mulheres, né? Em torno de 90% em adolescentes. Mulheres bem jovens mesmo, 14, 16 anos. A bulimia também é mais comum em mulheres, mas a proporção já é menor, não é tão grande entre mulheres e homens, mas é mais comum em mulheres. Só que mulheres já um pouquinho mais velhas, já não velhas, né? Sim. Já no início da idade adulta, na juventude, a maioria na juventude e início da idade adulta. Então o clássico é anorexia em adolescentes e a bulimia já em jovens, o pico de incidência, né? Pode acontecer em pessoas mais velhas? Pode. Mas a enorme incidência maior são nessas faixas etárias. E ambas no sexo feminino, sendo anorexia muito mais comum no feminino. Quase que, como eu falei, varia de estudo, mas tem estudo que chega a 90%, tem estudo de 70%, mas sempre muito, muito mais mulher do que homem. Sim. Então agora eu convido a todos que estão nos acompanhando para que a gente possa ver uma reportagem. Bulimia. Você acha que você está totalmente no controle, você acha que você está vomitando só aquilo que você acha que foi um excesso. Anorexia. Eu fazia jejum de mais de 24 horas, eu ficava chupando gelo. Compulsão alimentar. Eu comia dois pratos de comida, dois sanduíches, um litro de leite. Só parava de comer quando estava doendo muito, eu não conseguia mais comer nada, ou quando acabava a comida. Joana testou várias dietas, perdia peso e engordava de novo, até que aos 16 anos descobriu sem querer. Um caminho aparentemente mais fácil. Chegou um dia que eu comi, comi demais, e eu vomitei, assim, naturalmente, porque estava passando mal. E ao invés de me sentir culpada ou alguma coisa, eu senti um prazer absurdo naquilo. Eu fiquei super aliviada. Com o tempo, os episódios de vômito se tornaram frequentes. Em seis meses, Joana perdeu 10 quilos. Mas vieram também outras consequências. Cansaço, queda de cabelo, anemia, até que a jovem teve uma crise por falta de potássio no sangue. Para mim é muito difícil lidar com isso. Tem vezes que eu penso, que eu acabo de comer e eu penso, nossa, eu só queria vomitar. E você tem que aceitar que não e tentar seguir. Todas as semanas, todas as consultas, aparece isso com muita frequência. Me vejo enorme, eu fiz uma compulsão, eu jejuei porque eu me vi numa foto, estava enorme, então eu não posso. Apesar do aumento no número de relatos de casos de transtornos alimentares, ainda faltam dados específicos sobre o tema aqui no Brasil. Mas um levantamento feito pela reportagem da Band, nos principais centros de tratamento, aponta que houve um aumento significativo no número de pacientes. Só no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, um dos principais núcleos do país, nos últimos três anos, o total de pacientes cresceu cerca de 70%. A gente vê que o transtorno alimentar acomete qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer nível educacional. E que você vai ter que ter o sistema de saúde preparado, tanto no lado público quanto no privado, para atender essas pessoas de maneira eficiente. Emanuele começou a apresentar sintomas de anorexia aos 12 anos. Descobriu na internet técnicas para emagrecer sem chamar atenção e chegou aos 44 quilos. Mesmo hoje, aos 22 anos e tendo consciência do problema, aceitar o próprio corpo ainda é um desafio para ela. Era uma coisa que eu escondia de toda a minha família, porque eu não queria preocupar ninguém. Então eu jogava comida no lixo sem ninguém ver, eu fazia várias coisas para que ninguém visse que eu estava mal. Impressionante, né? Doutor, como é que os pais ou quem está em volta dessa pessoa pode perceber? Porque assim, o que a gente vê é que essa pessoa, obviamente, tem muita vergonha desse transtorno, né? Seja ele qual for, e que faz de tudo para tentar esconder. Como é que as pessoas que estão em volta podem perceber, até mesmo para tentar ajudar e procurar ajuda, que essa pessoa tem algum tipo de transtorno? Sim. No caso da anorexia, como eu falei, mais comum as mulheres, elas tentam esconder de todas as formas, usando roupas largas, usando artifícios para que não pareçam que estão tão magras assim. E como na maioria dos casos são pessoas muito jovens, como essa da matéria de 12 anos, 14, 16, é o mais comum começar mesmo nessa faixa etária, na adolescência. E aí, essas adolescentes tendem a se trancar mais no quarto, não se mostram com roupas de biquíni, não vão numa piscina, numa praia, justamente para não mostrar o corpo. Elas usam uma série de estratégias para não mostrar que estão tão magras, né? Mas é que cabe à família, claro, ter uma leitura mais detalhada disso. No caso da bulimia, o fato de provocar vômitos, os alaxantes e tal, a pessoa tenta, no início, começa a fazer isso escondido, obviamente. Então, também cabe à família começar a perceber isso, esse comportamento, através de vestígios e tal. Porque, nos dois casos, o paciente tenta esconder. E, no início, tem um sucesso, como eu falei, usando essas técnicas. Mas, depois, a família atenta e acaba descobrindo. Então, cabe muito, a família já sabia dessa possibilidade que está acontecendo. E, uma outra questão muito importante é que os pacientes com transtornos alimentares, no mundo real, na grande maioria, têm outros problemas. Sim. Eles não têm só o transtorno alimentares. Eles têm quadros ansiosos, quadros depressivos é muito comum, associados tanto à anorexia quanto à bulimia. Então, às vezes, você descobre um sintoma e fica sem querer o outro. Então, você tem que estar ligado, porque, às vezes, você diz, ah, minha filha está muito triste. Ela está triste é uma ponta do iceberg, mas ela já não está comendo, ou, enfim, ela já está tendo um transtorno alimentar. Então, tem que ficar atento a essa constelação de sintomas que vem em volta, não só o transtorno alimentar. Outra questão que é muito comum, está associado, é o uso abusivo de drogas. Não só as drogas para emagrecer, no caso da anorexia, mas outros tipos de drogas, drogas comuns mesmo, seja de drogas lícitas ou ilícitas. Também, essa população que tem transtorno alimentar tem uma comorbidade muito mais alta de uso de drogas. Então, também, você pode descobrir o uso de drogas e, a partir daí, os outros sintomas. Então, você tem que olhar como um todo. Sempre a gente fala que dificilmente é isolado, que nos estudos científicos a gente vê, ah, paciente com anorexia. Mas, no mundo real, não é só anorexia. Anorexia e mais outras coisas. Perfeito. Agora, a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Bande Entrevista, hoje falando sobre transtornos alimentares. O nosso entrevistado é o psiquiatra e especialista no assunto, o doutor Rafael Boechat. Doutor, nós explicamos aqui, o senhor explicou, na verdade, o que são esses transtornos alimentares? Basicamente, são três. E a anorexia é a mais letal, digamos assim, é a que realmente causa a morte das pessoas? Sim. Na verdade, os três podem causar, mas a anorexia é o mais perigoso. Por que é a anorexia? É aquele quadro que a pessoa para de se alimentar. Então, ela parando de se alimentar, obviamente, ela vai ter uma perda de nutrientes gigante. Sim. De certos eletrólitos, certas substâncias. E com isso, ela pode ter um quadro de alteração cardíaca, e ter uma parada, pode ter uma insuficiência renal, pode ter uma série de comprometimentos clínicos decorrentes dessa perda enorme de nutrientes. A massa muscular não tem praticamente massa muscular, está toda atrofiada. E você chega a ver casos de mulheres pesando menos de 30 quilos. Meu Deus. Então, a letalidade é bem alta. Então, nesses casos de anorexia, na verdade, é indicação internação em hospital geral, não é hospital psiquiatra. Em hospital mesmo, porque o risco de morte é muito alto. Então, até ela recompor o ganho corporal adequado, as medidas ponderais, e aí ela tem que ficar internada. E o número é grande, sobretudo de mulheres. É. É bem mais comum em mulheres, até 90% em alguns estudos. E a chance disso evoluir para óbito é muito pouco falada. A sociedade não tem essa noção de que anorexia mata mesmo, sabe? Eu acho que a sociedade tem mais noção de outras condições que matam também, mas que anorexia não. E anorexia realmente é bem, bem perigosa. Nós temos muitos casos fatais. E tudo isso, a gente está falando de uma mulher, de uma adolescente, que quer ter um corpo magro. E aí perde a noção, perde a noção de tudo, na verdade, não é, doutor? É, exatamente. A adolescente, ela... Então, nas causas da anorexia que a gente cita, teria a questão da imagem corporal, né? Que a menina, se a gente pegar uma criança dos dois sexos, masculino e feminino, o corpo é muito parecido. A face é diferente, mas o corpo é muito parecido. Quando chega na adolescência, sob a influência dos hormônios sexuais, o corpo da mulher diferencia. Basicamente, o que que acontece? Depósito de gordura. Então, você vai ter depósito de gordura nos quadris, os ossos dos quadris alargam um pouco. Há depósito da mama, a mama é basicamente gordura. Então, há depósito de gordura. E a menina não sabe lidar tão bem com isso, algumas, obviamente. Então, essa imagem corporal, ela tem uma distorção. Ela se enxerga mais gorda que é... Ela se enxerga, assim, bem diferente do que realmente ela é. É, assim, é muito estranho, mas a gente vê uma menina magérrima... Se vendo gorda. E ela acha uma gordura em algum lugar. Meu Deus. Ela acha, assim, não, mas isso daqui é gordura. Aperta a pele, assim, não, isso é gordura. Então, é uma distorção. É uma distorção mesmo. É uma distorção. A gente chama de transtorno desmorpio corporal, ou desmorfia corporal. É uma alteração da autoimagem. E aí é bastante perigosa, porque ela não vê um limite para parar. Aí, nas causas, a gente teria essas causas próprias da mulher, da mulher, assim, passando da infância para a idade adulta, nessa transição, sob essa influência de um novo corpo, sob a ação de hormônios. Então, é um corpo totalmente diferente. Também a pressão social, obviamente. O padrão de beleza magra, que é um padrão aí das últimas décadas. Se a gente for mais lá atrás, a gente vê pintores do Renascimento, e mesmo antes... Muitos pintores com mulheres rechonchugas. Exaltando, né? O quadril bem largo, uma gordurinha na barriga. Exaltando. Isso era o padrão de beleza. Eram as mulheres mais bonitas da época, que eram pintadas, né? Aí, no último século, na década de 50, 60 para cá, começou essa imposição da beleza magra. Já com a mídia, né? Com o surgimento da televisão, a mídia impressa em grande quantidade. Tudo isso levou, né? E os desfiles de moda, todo o padrão dessa beleza de moda, que a gente sabe, a busca pela beleza magra. Isso influencia, obviamente. Influencia mais quem é mais influenciável, são os mais jovens, obviamente. Então, existe essa busca da beleza magra, né? Isso, em alguns lugares já está tendo normas, leis para modelos que são bem jovens, porque a gente vê muito frequente modelos, né? Tendo todo um acompanhamento psicológico, nutricional e tal. Então, esse é bastante perigoso. Mas aí vem aquela pergunta. Então, a culpa é da sociedade, a busca da beleza magra, imposta pelos padrões sociais. Isso é uma parte, mas não é a única culpa. Olha que interessante. Tem estudos pré-internet, estudos de 30, 40 anos atrás, em que eles pegavam populações que não tinham acesso à mídia, grupos mais isolados. Não tinham televisão, muito menos internet. E tinha anorexia entre jovens. Então, você vê que não é só a pressão da beleza pela mídia, pela sociedade. Não. Nos locais que não têm nenhum acesso à mídia, influenciando a ver mulheres bonitas, magras, nada disso. Mesmo assim, tinha anorexia. E como explicar isso? Vai muito para essa questão da autoimagem. Muita questão da descoberta da sexualidade do corpo, que é nessa fase da transição, no início da adolescência. Aí é uma comparação inevitável, né? Então, seria uma comparação com o corpo masculino? Sim. O corpo masculino, ele tende a mudar menos que o feminino, na adolescência. O masculino, ele tem um alargamento de ombro, basicamente isso, surgimento de pelos. A menina, não. O corpo tem mais formas. Ela vem retinha, como criança, aí começa a ter um quadril alargado. Que é belíssimo, né? Que é belíssimo, mas ela associa já a formas relacionadas ao que imposto na mídia, né? Que a gente vê em alguns lugares que não, né? E como é esse tratamento, doutor, para essas pessoas que estão passando? Sim. Então, vamos lá. Isso é muito importante. Existem as formas de tratamento ambulatoriais e internação. Então, como eu falei, a anorexia, por ser muito grave e com risco de letalidade, né? Risco de morte bem considerável, é internar. Então, você pega um... Mas você tem que mudar a forma dessa pessoa pensar, na verdade, né? Tem. Você tem que... É muito mais profundo, né? Muito mais. A internação, eu digo, é a medida emergencial, para salvar a vida, para preservar a vida, né? É claro que é uma internação breve. E aí, a gente tem terapêuticas para seguir depois da internação. Ela vai sair dali já encaminhada para seguir um tratamento. Psiquiátrico, psicológico, nutricional. É um tratamento multidisciplinar. Isso é fundamental, porque você vai ter que tratar os sintomas da anorexia em si. A gente usa medicações, medicações que melhoram essa questão da autoestima. Porque, como eu falei, a grande maioria tem raiz na autoestima. Mas aí, a medicação, ela vai tratar a autoestima? Para o incrível que pareça, você usando alguns antidepressivos, alguns remédios, melhora muito a autoconfiança, a autoestima, a forma de se ver. E também preferimos, obviamente, remédios que também abram o apetite. A gente tem antidepressivos que ajudam a abrir o apetite. Então, a gente usa as duas coisas. E também, aí, como eu falei, é cada caso. No caso da bulimia e do comer compulsivo, não. Aí, a gente já vai usar outras medicações, outros tratamentos que envolvem a compulsão. Porque aí, como a gente explicou, na bulimia e no comer compulsivo, é uma alteração da compulsão. A pessoa não consegue parar de fazer aquilo. Não consegue parar de comer. É aquela história. Ela sabe que está errado. Ela sabe que está fazendo mal. Ela sabe que não deveria comer tanto, mas não consegue não fazê-lo. Ela vai fazer de novo. Então, isso a gente chama de alteração na compulsão, nos impulsos. Que você vai ter isso também com droga, aquela pessoa que sabe que não deve beber tanto e não consegue parar. Com compras, com jogos, com tudo isso. Porque aí, por exemplo, obviamente que em cada linha, seja na psicanálise ou na psicologia, você vai ter uma explicação. A psicanálise tem a explicação de uma falta, né? Todo excesso esconde uma falta, né? Exato. E a psicanálise vai muito para o lado da sexualidade, da relação... E aí, como é bem mais comum em mulheres, da relação dela com o pai, com a figura paterna, não necessariamente o pai biológico, mas tem muita essa correlação da descoberta da sexualidade, de não ter uma maturação emocional proporcional ao do corpo. Então, às vezes, você tem um adolescente de 13, 14 anos que já tem um corpo de mulher, só que tem uma cabeça de criança. Isso é muito comum. E aí, esse conflito, ela não sabe como lidar com isso. Essa discrepância entre um corpo que já é desejado sexualmente por adultos, que já está na moda, que já está fazendo ensaios de moda de biquíni, não sei o quê, e uma cabeça de criança. É um descompasso, né? Então, isso também seria uma discrepância, né? E uma linha, de repente, a ser tratada também, né? Por isso que a gente fala, é muito global. Isso tem que ver cada pessoa. Essa relação familiar com a figura paterna que vem lá da psicanálise é muito importante. E na prática, a gente vê muito isso também. Então, tem tudo isso. Essa questão da autoestima, imagem corporal, isso tudo é tratável, tá, gente? A boa notícia é que, na grande maioria dos casos, você consegue melhorar, você consegue tratar. Se a pessoa começar a tratar no início de qualquer um desses transtornos, você vai ter forma de sucesso. A grande maioria tem sucesso. E há maneiras extremamente saudáveis de você emagrecer, não, doutor? Sobretudo, né? É, exato. Se você tiver uma orientação, você vai... Porque uma coisa é emagrecer, para quem está acima do peso. Outra coisa é a anorexia. A anorexia já passa do emagrecer. A anorexia já é alteração do mais. É um distúrbio. É patológico mesmo. E aí, a gente, como eu falei, no comer compulsivo e na bulimia, a gente tem drogas que atuam na compulsão. Interessante. Ajudar a pessoa a controlar. Ajudar a pessoa a ter esse autocontrole. Como eu estava falando, não é muito diferente de uma compulsão por sexo, por droga, por jogo, por compra. São todas a mesma raiz. A pessoa sabe que está fazendo errado. Ela sabe que está comendo demais, mas não consegue parar. Interessante. Ela sabe que está bebendo demais, mas não consegue deixar de beber. Ela sabe que está tendo atitudes erradas, gastando demais, se envolvendo em jogo e não consegue parar. Então, é o mesmo raciocínio. E aí, a gente tem tratamentos tanto medicamentosos como terapêuticos. A terapia cognitivo-comportamental encaixa muito bem nesse tipo de paciente. Então, mas a gente tem ferramentas para ajudar. Isso é bacana. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, não sai daí. Eu te espero. Estamos de volta com o Bande Entrevista, hoje falando sobre transtornos alimentares com o psiquiatra especialista no assunto, o doutor Rafael Boechat. Doutor, o número de casos de pessoas que têm esses transtornos vem aumentando? Aparentemente, sim. Os estudos mais recentes mostram que sim. Muito provavelmente por termos maior acesso à mídia também, né? A exposição cada vez mais cedo da criança ter smartphone, internet, celular e todo esse acesso. A gente sabe que vários problemas estão sendo criados com a exposição precoce às redes sociais. Um deles seria também as transtornos alimentares, que, volto a dizer, é muito frequente ainda em pessoas, como foi citado na matéria, aquele exemplo, com 12 anos, com 13 anos. Então, esse é um problema. E até é um problema quando a gente fala do tratamento, né? O adulto, ele, teoricamente, sabe mais quando procurar um tratamento. A adolescente, a criança, não. Então, isso, a figura dos pais, dos cuidadores, né? De quem cuida dessa pessoa, tem que ter uma postura mais ativa. Afinal de contas, nós estamos falando de crianças, pré-adolescentes. Ele não vai saber que aquilo é uma doença, né? Não vai identificar. Então, o papel dos cuidadores, das pessoas que estão próximas, é identificar e, às vezes, levar a internação. Ou, primeiro, consultas, ou, nos casos de anorexias graves, como a gente falou, internação mesmo, mesmo sem a vontade do paciente ou da paciente. Porque a gente está falando de risco de vida e estamos falando de crianças, adolescentes. Então, isso é chato, às vezes. Tem uma resistência, né? É. Encontra uma resistência, né? Exatamente. Às vezes, até um adulto que tem alguma compulsão, que tem algum transtorno, ele tem aquela resistência inicial, né? Como todas as compulsões, a primeira fase é negar. É. Você nunca vai ver um alcoólatra assumindo o que é alcoólatra. Ele só vai assumir depois de já ter tido muito problema. Sim. Então, toda compulsão, a pessoa que gasta dinheiro com jogos, com um monte de coisa, nunca... Ah, não, eu sei o quanto que eu jogo, pode ficar tranquila. Está sob controle. Está sob controle, eu sei o quanto eu jogo. É assim com os transtornos alimentares também, com a bulimia, com o comer compulsivo. Sempre há essa negação e, às vezes, precisa da pessoa externa falar, não, você está bebendo demais, já passou dos limites. Olha o tanto de problema que isso já causou na sua vida. Exatamente. Na vida das pessoas que estão ao seu redor. Os transtornos alimentares é exatamente assim. Você precisa de uma pessoa de fora, na maioria dos casos, para dar o alerta. Dificilmente vai sair da própria pessoa, voltando a frisar, especialmente que, no caso da anorexia, são pessoas muito novas. E uma coisa que é interessante também é que a gente fala em três condições, anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Mas um pode migrar para o outro. É muito comum você ter adolescente anorética, aí quando ela vai aumentando a idade, chegando à juventude, adulto jovem, passa para a bulimia. Porque na adolescência é muito mais fácil você manter seu corpo magro, né? O metabolismo está mais acelerado, é muito mais fácil. Quando você já vai passando para a idade, chega a 20, 20 alguma coisa, já vai ficando mais difícil. E aí, muitas vezes, a pessoa se torna bulímica. Então, não é raro uma anorexia não tratada evoluir para uma bulimia. Sim. Uma coisa também que é importante a gente alertar as pessoas é assim, quando vê uma pessoa muito magra, sobretudo mulheres, que há uma pressão social sobre a gente, é, nossa, que legal, você está magra. Então, há um incentivo para que a gente se mantenha magra. E às vezes você está magra porque você está sofrendo. Por exemplo, quando minha mãe se foi no ano passado, eu emagreci, mas é porque eu não conseguia comer, porque eu estava sofrendo, entendeu? Exato, que é o natural. Aí as pessoas falam, nossa, que legal, você está tão esbelta, você está tão bonita, você está tão... Então, assim, isso não é legal. A Preta Gil, quando ela teve um câncer, descobriu o câncer, que ela emagreceu por causa do câncer, as pessoas estavam perguntando para ela, nossa, me passa a receita. Porque se emagreceu ela, gente, eu emagreci porque eu estou doente. Exatamente. Então, há uma cultura, assim, de que você está magra, você está legal e nem sempre é isso. E às vezes a jovem, ela está emagrecendo porque ela está por um processo, está passando por um processo de anorexia, ou bulimia por causa do vômito também, e as pessoas ficam incentivando isso. Isso não é legal. Isso é terrível. E, na verdade, assim, a criança capta tudo o que está acontecendo. Então, ela já capta isso desde a infância. É legal ser magra. É, ela já vai captando isso desde... Que bonito ser magra. Então, isso é bastante... A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente fala desde o lado de crianças e adultos. Agora, é interessante o que você falou, que até no mundo animal, quando o animal está bem, ele está gordo. E quando ele está magra, é porque ele está doente. O animal tem um mecanismo de, quando ele está saudável, ele engordar para armazenar a gordura. Para caso ele precise de brigar, ele precise de lutar, ele ter a gordura. Então, a gordura no animal é sinônimo de sadio. Ele vai estar magro depois que ele está exausto de brigar, ou de estar doente, ou quando ele tem que se... Em momentos terríveis. É o oposto, né? Exato. Do que a gente imagina nesse conceito de magreza saudável. Não, a biologia natural não é essa. Exato. Agradeço demais a sua participação aqui, viu? Seus esclarecimentos. Obrigado, eu que agradeço. Você é professor da UNB, né? Isso, eu sou professor lá da UNB também. E é um tema que sempre me fascinou bastante. E é um tema que é, infelizmente, pouco falado, sabe? Em alguns países, você vai em hospitais, você tem unidades, você tem enfermaria de transtornos alimentares. Aqui no Brasil, isso é muito raro. E a nossa sociedade ainda precisa de trabalhar mais isso, tendo em vista, como a gente falou, é algo muito grave. Exato. Muito obrigada. De nada. E o Bande Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Bande Brasília e no Spotify, no endereço TV Bande Brasília. Obrigada pela sua companhia. Aproveite seu final de semana e a gente se vê sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau. E aí